O que é a Bíblia? Então nós estamos em Gênesis 3, é um dia, é um relato muito triste, porque se você pensar que todas as tristezas e sofrimentos da história da humanidade tem sua origem aqui, é muito pesado pensar no que aconteceu aqui. Pode até parecer muito simples, a gente tem falado várias vezes que esses relatos de Gênesis, eu fico cada vez mais impressionado com o fato de que são relatos muito simples, poucos detalhes, mas tem uma profundidade e você sempre volta e encontra, tanto na criação, que já vimos nos primeiros dois capítulos, agora essa questão da queda, é uma história que é até assim, quando você vê os ateus, as pessoas que não acreditam na Bíblia, quando falam a respeito dessa história da criação ou dessa história da serpente, uma cobra que fala, eu vi esses dias, a gente estava assistindo uns cristãos, cientistas cristãos falando sobre a criação, mas ele estava se referindo a vários autores ateus, nos dias atuais, e como eles acham assim, o absurdo, alguém que acredita realmente que essa história de Gênesis 3 realmente aconteceu, tem assim, para muitas pessoas isso é totalmente absurdo, mas quando você, por outro lado assim, porque você pensa, como que eu posso ser intelectualmente, não negar meu intelecto, eles falam de suicídio intelectual, eu não preciso deixar de pensar para acreditar na Bíblia, e até assim, esse testemunho, depois a gente descobriu esse irmão agora há pouco tempo, um cientista cristão aqui de Campinas, da Unicamp, um professor de genética, então a gente ouviu algumas palestras dele, tem várias coisas no site, e ele contou assim, de várias pessoas que eram ateus, ou que pelo menos não acreditavam em Deus, não acreditavam na Bíblia, e foram ler, assim, pensar, um cientista que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, e lê Gênesis, eu teria medo de aconselhar alguém a ler Gênesis, porque ele vai ler Gênesis e vai falar assim, mas que absurdo, isso aí não tem nada a ver com o que os cientistas descobrem, ele falou de mais de um que se converteu lendo Gênesis 1 e 2, porque se você não tentar ler como relato científico, e você vê assim, eles têm uma forma, um paralelo realmente muito real, com a sequência das coisas que os cientistas viram que aconteceu no universo, da luz, da terra, assim, eles fazem um paralelo bem interessante, então, quando você olha essa história e vê o quanto que isso explica da nossa condição, da história da humanidade, você tem que crer, porque isso é uma coisa impossível de alguém ter inventado uma história, uma fábula, um mito, que tivesse tanta resposta verdadeira, que corresponde, você encontra a explicação real do que nós vivemos nisso aqui. Eu tenho ficado muito, muito impressionado, cada vez que eu volto e releio esse primeiro pecado, essa situação no jardim, o quanto que isso corresponde às tentações que vêm para nós durante toda a história, mas inclusive hoje, qual é o caminho que a serpente, o que o tentador usa para que a gente duvide do amor de Deus, aquele processo que a gente viu na aula passada, assim, aquele processo de denegrir Deus, de tirar, assim, de colocar Deus numa luz ruim. Eu coloquei aqui, nessa parte de baixo, aqui, uma outra forma, assim, eu encontrei isso num livro, achei, assim, bem interessante, uma outra maneira de definir essa distorção, essa mentira que a serpente passou para a mulher, que quando ele perguntou, será que Deus, é verdade que Deus proibiu todas as, vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui no jardim? E ela falou, não, claro que podemos, só tem uma que não pode. Daí, ele falou, aí ela mesma falou assim, ele induziu que ela mesma falasse assim, mas a gente não pode comer de uma árvore, de um fruto, senão a gente morre. E aí, ele pegou, né, nas palavras dela, ah, você morre, mas não é verdade que você vai morrer. Deus proibiu, não é porque você vai morrer, ele mentiu para vocês, ele falou que vocês vão morrer, mas, na verdade, então, o amor de Deus é transformado em inveja. Eu não sei se essa palavra inveja é a palavra certa, mas, é, é, Deus não queria que eles, né, segundo a, 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 a serpente, Deus não queria que eles comessem daquele fruto, não porque iria fazer mal, segundo a, a serpente, eles, Deus falou, não coma, porque ele não queria que eles se tornassem como ele. Então, Deus estava, é, querendo impedir que as pessoas chegassem a ter a mesma, a mesma natureza, chegassem como ele. E nós lemos na, em Gênesis 1, que Deus criou o homem e a mulher na sua imagem, para que eles pudessem ser como ele, deu, é, poderes, deu responsabilidades para compartilhar o, 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 o governo, a administração de toda a terra, de toda a criação, para fazer parte junto com ele. Então, veja como, como ele distorceu. O amor de Deus foi transformado em inveja, em, é, tipo, uma, uma, uma autopreservação, né, é, muitos e muitas vezes, até, é, 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 é muito falado, assim, que a igreja, durante os séculos, impediu as pessoas de ler a Bíblia, porque não queria que ninguém soubesse a verdade, que interessa para, ou, às vezes, para a igreja, ou para um governo, manter o povo na, na ignorância, para que eles não possam contestar. Então, como se Deus fosse um tirano, que não quisesse que as pessoas conhecessem. O serviço ou obediência, ele fez parecer como um servilismo, que é, assim, é, assim, aquela obediência que não tem um propósito, não faz bem para a pessoa. Então, a obediência que Deus queria para o próprio bem deles, para o próprio bem do homem, essa obediência, a serpente fez parecer como se fosse um tipo de escravidão, de opressão. E ele fez parecer que, que Deus falou, se você comer esse fruto, você vai morrer. Então, a serpente estava dizendo, coma, ou seja, isso é um mergulho suicida. Se você comer, você vai morrer. Mas ele fez parecer que seria um salto para a vida, que, a partir dali, que eles iam se tornar como Deus. Então, é, essa distorção, essa mentira, essa forma da gente não acreditar num Deus como ele realmente é, afeta todos nós de mais maneiras do que nós imaginamos. Eu acho que nós não fazemos ideia do quanto que nossa mente, também, você não pensa nada disso, mas em formas mais sutis, em formas mais que você não percebe, você pensa de Deus algo que não é verdade. Isso é sempre a tática do inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que a natureza de Deus, a motivação de Deus, nos pareça algo que não é. Ok? Bom, então, nós vamos, nós vamos prosseguindo. Na semana passada, então, nós chegamos, basicamente, ao versículo 6. A gente falou um pouquinho sobre, sobre os versículos 7 e 8, mas nós vamos retomar nesse ponto. Então, a serpente fez essa, essa, distorceu a imagem de Deus, ele primeiro, ele minou a confiança, minou o próprio amor. Como é que você vai amar alguém que está fazendo esse tipo de coisa com você? se é verdade que Deus está nos subjugando, nos oprimindo, se o que interessa para Deus é realmente que a gente tem que obedecer, se não vai para o inferno, não que isso não seja verdade, mas dependendo da maneira que você coloca isso, isso parece, isso coloca assim, um, coloca Deus numa, numa, numa luz que realmente a pessoa não consegue, como é que eu vou amar alguém, um Deus que me trata assim, né? Então, é, é muito, é muito forte essa tática e essa estratégia do inimigo de fazer isso, né? Então, ela, ela caiu na cilada e, como nós vimos também, Adão, aparentemente, pelo que a gente consegue subentender, Adão estava junto, a gente não pode provar isso, mas, bem provável que Adão ouviu tudo que a serpente falou, então, de, assim, quem ouviu Deus falar isso? Não foi a mulher, de acordo com a sequência no capítulo 2, a mulher não ouviu, só se Deus falou outras vezes, mas a primeira vez que Deus falou com o homem, assim, olha, tem todas as árvores, vocês podem comer de tudo, primeira vez foi antes da criação da mulher, então, quem ouviu essa ordem, quem entendeu Deus falando, que você sabe muito bem que, que você ouviu alguém, quantas vezes você, alguém fala, fulano falou isso, é verdade, ele falou isso, e aí você vai, eu tive várias experiências, de ver as pessoas circulando uma notícia sobre alguém, falando, olha, fulano falou assim, e você, se você tem um pouquinho de conhecimento da pessoa, você vai dizer, não, mas isso não cabe, é impossível que essa pessoa tenha falado, mas tem essa gravação, muitas vezes assim, nas mensagens, passa o áudio, a pessoa está falando isso, então, teve uma situação, que eu fui descobrir, o áudio completo, e gente, como mudou, ele realmente, sim, foi, não foi adulterado o áudio, o áudio é aquilo mesmo, só que quando você ouve diretamente, e você vê o contexto, e você sente o que a pessoa está falando, tem outra conotação, mas, às vezes você pensa, não é possível, se tem o áudio de ele falando isso, eu não vou conseguir, desprovar, ele falou isso mesmo, mas quando você vê o contexto todo, e o jeito que falou, e para que que ele falou, muda totalmente, então, o homem, tinha muito, muito mais responsabilidade do que a mulher, aqui, a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que a mulher foi enganada, o homem não, então, o homem tinha, ele tinha condições, e saber que tudo isso aí que estava falando, era um engano, que não era verdade, e ele ficou calado, e não só ficou calado, mas ele também, comeu do fruto, sabendo o que que ele estava fazendo, então, então, a gente tem essa cena, apesar de muitas histórias na Bíblia serem curtas, mas elas são muito dramáticas, então, apesar dessa história ser tão conhecida, tão batida, nós todos já ouvimos, já contamos, já sabemos de qual que está aqui, mas, sempre, a nossa intenção, quando a gente lê, é, eu quero sentir a emoção original, eu quero sentir o drama, porque, se a gente não sentir o drama, a gente está perdendo boa parte do impacto e da realidade, então, aqui tem o jardim, o jardim faz parte do Éden, é o Éden, mas faz parte de um lugar maior, que, provavelmente, tinha um monte, que tinha habitação de Deus, e Deus já morava ali, mas, de alguma forma, essa, toda essa visão do Éden, e do homem lá, já era o plano de Deus, de trazer o céu para a terra, Deus vinha, e falava com o homem, e conferia com o homem, então, você tem todo esse cenário, aí, a serpente aparece, fala com a mulher, ela come o fruto, dá para o marido, ela come também, e aí, então, nós chegamos nesse ponto aqui, versículo 7, então, quer dizer, acabou de, ela comeu, deixa eu só, assim, eu achei, tem umas coisas que são tão óbvias, mas a gente não percebe, olha o versículo 6, no final, ela tomou, do seu fruto, e comeu, esses dois verbos, se fazem lembrar de alguma coisa, ela tomou, e comeu, a ceia, Jesus, tomou, e deu para comer, gente, como é incrível isso, não é fantástico pensar, que esse ato, que ela fez, foi o que trouxe, pecado, e sofrimento, e angústia, sentença de morte, Jesus, para falar, tomar e comer, ele fez isso antes da morte, mas ele estava fazendo isso, já, em função da morte, ou seja, isso só teria valor, ele passando pela morte, pagando o preço, do que foi feito aqui, mas a nossa vida, é exatamente isso aqui, tomar e comer, então, achei, muito legal, pensar nesse paralelo, ela tomou e comeu, e o marido também, bom, o que foi mesmo que a serpente falou, se ela comesse, o que ia acontecer? abrir os olhos, abrir os olhos, para que? Que abrir os olhos, o que eles iam ver, que eles não estavam vendo antes, segundo a serpente, o bem e o mal, iam ver as coisas como Deus vê, eles iam deixar de ser bobinhos, eles iam ser pessoas conscientes, conhecedores, sábios, como Deus, ou seja, assim, eles iam, eles iam, os olhos iam abrir, para que eles tivessem uma, consciência superior, sabe, assim, aquela ideia assim, de que, meus olhos foram abertos, para uma nova dimensão, eu consegui ver coisas, que eu nunca consegui contemplar antes, e o que aconteceu na verdade? Versículo 7, então, os olhos dos dois, foram abertos, ele tinha razão, eles iam comer, e iam ter os olhos abertos, os olhos dos dois, foram abertos, e o que eles ficaram sabendo? O que era, esse maravilhoso conhecimento, que a serpente falou, que eles iam ter? Eles só ficaram sabendo, de uma coisa, pelo menos, que fala aqui, e olha como, isso é, assim, a Bíblia, não dá muitas explicações, mas, volte lá para, para o capítulo 2, no final, a gente já fez, um comentário, uma observação sobre isso, mas, depois que, Deus cria a mulher, que o homem fala assim, ah, essa é carne da minha carne, o osso do meu osso, maravilhoso, ficou maravilhado, aí, o último versículo do capítulo 2, é, e os dois, estavam nos, quer dizer, a Bíblia, né, o autor da Bíblia, por inspiração divina, fez uma observação, antes do pecado, observando assim, os dois, estavam nos, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, e se você pensar, né, assim, que, pelo menos, dentro do contexto, que a gente consegue entender aqui, só tinha esses dois indivíduos, só tinha esses dois, eles não tinham que ter vergonha de ninguém, porque não tinha mais ninguém, então, assim, eram só os dois, e eles eram marido e mulher, então, mesmo que tivesse assim, estavam nus, e não estavam envergonhados, mas para que ficar com vergonha, só estou nas duas, só estamos nós dois, mas aí, quando eles comeram do fruto, eles ficaram envergonhados, aí tem várias coisas, depois a gente pode comentar, existem várias possibilidades, vários comentários, mas, na verdade, a gente, assim, o que a gente tem certeza, o que está escrito, né, as outras coisas são especulações, mas, os olhos dos dois foram abertos, então, muita gente fala sobre isso, com certeza, isso é muito forte, que a primeira consequência do pecado, a primeira consequência dessa mudança drástica, que aconteceu, depois de comer do fruto proibido, foi o que se chama de autoconsciência, eles não estavam preocupados antes disso consigo mesmo, se eles estavam revestidos com luz, existe essa possibilidade, eu até quero ler alguns textos, que é interessante esse tema, esse significado espiritual da nudez, de ser revestido, é muito interessante na Bíblia, tem várias referências a isso, mas, por enquanto, sem ficar indo, sem muito para o simbolismo, só pensando no fato em si, eles ficaram, assim, os olhos deles foram abertos, não para Deus, não para a natureza, não para algum conhecimento, o que que eles viram, que eles não estavam vendo antes, eles próprios, e como todos nós sabemos, assim, uma das nossas, não sei se é uma das nossas, ou nossa maior dificuldade, é sempre, como que os outros estão me vendo, o que que os outros pensam de mim, essa autorreferência, essa preocupação consigo mesmo, o egoísmo, a minha imagem, quem que eu sou, o que que os outros pensam de mim, acaba sendo muito mais importante, do que o que eu penso de mim, e muitas vezes, o que Deus pensa de mim, então, essa, essa autorreferência, essa, essa consciência de si mesmo, essa preocupação doentia, com quem nós somos, e como que a gente parece, se tornou realmente, uma morte, se tornou realmente, um obstáculo, por que que a gente não faz, muita coisa que a gente devia fazer, por causa dessa, questão da nossa visão, de nós mesmos, então, essa abertura dos olhos, para nós mesmos, foi, uma consequência imediata, e terrível, então, os olhos dos dois, foram abertos, e ficaram sabendo, que estavam nus, por isso, entrelaçaram, folhas de figueira, e fizeram para si, aventais, é uma, essa, essa imagem também, é muito forte, né, porque, a primeira, o primeiro instinto deles, era, nós precisamos nos cobrir, mas, eles foram fazer, como é que eles, fizeram essa costura, com que tipo de linha, com que tipo de, como é que eles fizeram, para costurar, também, está em aberto, para alguém que sabe, dar alguma ideia, de como que eles fizeram isso, né, mas, a ideia de que, essa tentativa, isso também tem um simbolismo, muito forte, porque, essa tentativa, de se cobrir, com folhas de figueira, é uma coisa assim, é uma solução, foi a primeira coisa, que eles pensaram, foi a primeira, criatividade, que eles tiveram, para isso, mas, foi uma coisa, assim, isso não vai durar, isso vai rasgar, isso é muito frágil, isso é totalmente, insuficiente, então, é a solução humana, a gente fica pensando, a nossa expressão, é tapar o sol com a peneira, assim, a nossa, nossa tendência, é, nos cobrir, de alguma forma, mas, é uma forma, muito, é, insatisfatória, não é uma solução boa, lá no fim da história, depois, de tudo que Deus fala, que Deus, aí Deus vai fazer, uma roupa melhor, para eles, né, mas, é, essa roupa, que eles inventaram, foi algo muito, foi uma solução, muito, insuficiente, e falha, né, ok, versículo 8, agora, eu, eu já, acho que eu falei um pouquinho, sobre isso, na aula passada, mas, eu, quero chamar bastante atenção, para isso, na verdade, o esboço, né, de hoje, começa nesse ponto aqui, que Deus, então, então, nós temos, um cenário, quero que vocês, é, encarem isso, não com uma história tão conhecida, que vocês, é, consigam acompanhar, essa história, pensando no drama, então, é, eles tinham contato com Deus, a gente não sabe, de nenhum momento, assim, não fala, não registra, nem a mulher, e nem o homem, pensando, e se Deus chegar, e que que nós vamos fazer, eu estou fazendo uma coisa, que Deus proibiu, então, pelo menos, é, a, a motivação, o que está registrado aqui, não foi medo, medo vem logo em seguida, mas, quando eles estavam desobedecendo, quando eles estavam transgredindo, a ordem de Deus, não fala, em nenhum momento, que eles ficaram com medo, será que, será que a gente deve, será que é verdade, que que a cobra está falando, será que, vai acontecer alguma coisa, será que a gente morre, assim, a gente não sabe, o que que estava passando na mente, não sabe, quais eram as outras, né, as outras motivações, os sentimentos que estavam passando ali, a primeira reação, foi a abertura de olhos, eles tentaram se cobrir, então, você tem esse cenário, de que algo, aconteceu, de muito sério, contra a ordem de Deus, e, a primeira reação deles, não foi, que que nós vamos falar com Deus, como que nós vamos resolver isso, não, a primeira reação deles, foi se cobrir, e logo em seguida, fala, então, e essa descrição, gente, tem, é possível, que seja como a gente sempre imaginou, é possível, mas, eu mencionei isso na aula passada, eu tornei, a ver as pessoas, que estudam original, e que falam, e realmente, assim, se é, do outro jeito, é uma mudança, total, na forma como a gente lê, esse versículo, porque, como que a gente lê, esse versículo 8? Ao ouvirem, a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim, tem até músicas que falam, hinos que falam sobre isso, e tal, e a gente tem, e como eu estou falando, assim, pode ser, porque, claro, que foi traduzido esse versículo aqui, a maioria, acho que das versões, segue essa, essa linha de tradução, mas, pelo menos, nós precisamos pensar, no sentido das palavras, e saber, que é possível, que tenha, uma outra, um outro cenário, porque o cenário, que a gente está, acostumado a ouvir, é, baseado nesse versículo, até a gente, sempre as pessoas costumam falar, Deus tinha o costume, todos os dias, no final da tarde, de vir, não fala isso, não fala, isso não fala, mas, baseado nesse versículo, né, se Deus, dá a impressão, assim, de que eles fizeram isso, e Deus, como sempre, tinha o costume, de vir, no finalzinho da tarde, para conversar, pode ser, Deus vinha, Deus conversava, era o final da tarde, eu não sei, mas, então, vamos, vamos pensar, assim, né, eles escutaram a voz, ele estava andando, aí a gente até pensando, assim, nas, nas folhas, e nas, nas pegadas dele, assim, estava escutando um barulho, nas folhas, ele andando, assim, então, vamos, vamos pensar, eu vou falar um pouquinho, sobre o sentido das palavras, vocês vão ver, que pode ter um outro cenário, uma outra descrição, totalmente diferente, então, vamos lá, a ouvirem a voz, essa palavra voz, pode ser traduzida como voz, mas, geralmente, não é, essa palavra voz, é barulho, é som, e esse barulho, se você for acompanhar, assim, se você olhar nos outros textos, dos bíblicos, e usa essa palavra, esse barulho, pode ser alto, por exemplo, quando eles estavam, cercando a cidade de Jericó, aquele som, aquele barulho, da trombeta, aquele sonido, assim, é esse som, é, claro que nem, assim, é uma palavra som, barulho, som, então, a palavra em si, ela não vai dizer, se era alto, se era baixo, né, mas, você tem muitas referências, é, a, ao barulho, que acompanhava a presença de Deus, pode ser trovoada, pode ser, sabe, assim, é, uma explosão, pode ser, um, um, vários tipos de som, que, quando Deus chegava no Monte Sinai, quando Deus chegava, em algum lugar, até aquela, aquela voz, aquele barulho suave, que, ele exouviu, essa mesmo, essa mesma palavra também, então, então, essa palavra em si, não vai dizer, exatamente, o que que é, mas, provavelmente, porque depois fala, que Deus chamou, então, teve um momento, que Deus falou, onde você está, Adão, mas, nesse momento, o que que ele ouviu? Provavelmente, não uma voz, ele ouviu, um barulho, ele ouviu, um barulho, então, ao ouvirem, um barulho, do Senhor Deus, agora, outra palavra, que andava, essa, é outro verbo, né, o sentido, que andava, não é a palavra, andar, de pegada, de caminhar, essa palavra, é se mover, e tem algumas traduções, eu fui olhar, que tem algumas traduções, que falam, que eles ouviram, o som, o barulho de Deus, que se movia, e até, como a palavra, que andava, pelo jardim, no final da tarde, alguém tem uma outra tradução? Tem, tem algumas traduções, que não é, é, passeava, mas eu falo assim, depois, em vez de final da tarde? Viração do dia, ok, então, essa expressão, dá um pouquinho mais, dia está certo, não é tarde, é dia, né, agora, essa palavra, viração, sabe o que que é? É a palavra, ruá, vento, então, eu estou querendo, que vocês vejam, que tem, e até, eu anotei, uma das traduções, que você pode falar assim, eles ouviram, eles ouviram, o som de Deus, se movendo pelo jardim, no vento do dia, e lembrando que vento pode ser espírito, é a mesma palavra, né, o espírito de Deus, né, se pairava sobre as águas, é ruá, então, é, essa palavra, é, eu agora, não lembro, como é que eles transformaram isso, em viração, em final, mas, gente, é ruá, não é, não é no final da tarde, é, Deus se movendo, se Deus estava se movendo, suavemente, algumas pessoas olham para esse, para essas palavras, interpretam, que Deus chegou, assim, meio que como juiz, que Deus chegou, ruá, assim, que eles escutavam aquele, vai, vem, assim, de um vento, né, então, aí, quando você fala, assim, Adão se escondeu, né, não é assim, Deus chegando, assim, suavemente, no final do dia, para conversar, é, pelas palavras, não dá para saber, era assim que Deus chegava sempre, é, com certeza, o que fez Adão ficar com medo, não era tanto, eu, eu nem sou muito, propenso a pensar, que Deus chegou, assim, com, assim, intimidando, eu não, não sei, eu não acho que é bem esse cenário, mas, se você pensa, assim, ele ouviu o som, isso, com certeza, ele estava acostumado a ouvir, como é que Deus chegava sempre, ele via Deus, não sabemos, né, mas, ele estava acostumado a falar com Deus, e ele ouviu esse som, e esse som, provavelmente, era, esse som, de um vento passando, né, e tem muito mais a ver com Deus, do que ouvir pegadas, do que a vi, ouvir o barulho de um, de um pezão, assim, quebrando os, os galinhos, coisas assim, né, então, é, então, esse será, eles ouviram o som do Senhor Deus, que, se movia, no jardim, no vento, ou no espírito, do dia, ok, para algumas pessoas, esse dia, até, aponta para um dia de juízo, assim, é como Deus chegando, para, porque, na verdade, assim, se, se Deus fez, de uma forma diferente, de costume ou não, nós não sabemos, mas, é, é inevitável, você pensar, eles transgrediram, a ordem de Deus, Deus está chegando, com o que ele vai fazer, em seguida, ele está chegando, para, tomar medidas, ele, ele está chegando, como, juiz, ele, ele age, de uma forma, ele não age, de uma forma, é, irracional, sumário, ele, ele vem, nós vamos, seguir aqui, ele vai fazer perguntas, ele vai, procurar, saber o que aconteceu, mas, ele está chegando, ele sabe, o que aconteceu, e ele está chegando, para, tomar medidas, diante do que aconteceu, então, ele está chegando, como, juiz, né, e, esse dia, pode ter alguma coisa, ver, até assim, como, quase que um, um lampejo, um vislumbre, assim, de Deus chegando, para, julgar, ok, então, o homem e sua mulher, ainda no versículo 8, esconderam-se, da presença, isso aqui, também é muito importante, lembrar que presença, maioria das vezes que aparece, isso é da face, eles se esconderam da face de Deus, né, eles não quiseram enfrentar, não quiseram ver, Deus entre as árvores do jardim, então, fazer roupas de folha de figueira, ou esconder de Deus, no meio das árvores, é, é uma futilidade total, né, assim, mas é um instinto, é um instinto, eles agiram por instinto, né, então, se eles fizeram uma coisa, que não tinha problema nenhum, por que que eles tiveram essa reação, então, é, versículo 9, vamos continuar mais um pouquinho, no versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem, e perguntou-lhe, onde estás? cada uma dessas coisas é, é um assunto, é um tema, né, não sei quantos conhecem, a gente publicou esse livrinho, lá atrás, né, um dos, um dos nossos primeiros, das nossas primeiras publicações, uma mensagem que o meu irmão Haroldo deu, é, comunhão, encontro marcado com Deus, não sei se alguns, tem essas relíquias ainda, né, mas, é, nessa, nessa mensagem, ele fala muito sobre Deus, e ele, ele entende isso, e, várias outras pessoas, é, viram a mesma coisa, nessa pergunta, né, é, Deus, perguntando ao homem, onde estás? Essa pergunta, né, é, algumas pessoas inspiradas, eu gosto, muito daquele cantor, Dom Francisco, ele tem uma música, só sobre, essa pergunta de Deus, né, Adão, Adão, onde estás? Ele coloca isso, em música, e com, assim, né, uma coisa que toca profundamente, porque, Deus, claro que Deus sabia onde Adão estava, mas, por mais, assim, essa coisa, assim, de que, Deus já sabe, não te, essa é uma das coisas que eu sempre chamo atenção, porque é uma das coisas que sempre me, me impressiona muito, porque, para nós, se você sabe de uma coisa, se você já assistiu o filme, se você já, já leu o livro, você não tem mais emoção, ou tem? Não sei, talvez, tem gente que consegue assistir um filme, 20, 30 vezes, né, então, é, mas, mas, você assiste de novo, com gosto de assistir, mas não com aquela emoção, aquele suspense, de não saber o que, o que vai acontecer, né, e Deus sente profunda emoção, é isso que eu acho que a gente precisa sentir, assim, por um lado, quando a gente olha essa história, e pensa, tem aquela famosa pergunta, assim, nós já falamos um pouquinho sobre essa pergunta antes, mas, é, se Deus sabia, nem cabe essa pergunta, se Deus sabia, que claro que Ele sabia, se Deus sabia, de tudo que ia acontecer, por que que Ele pôs essa árvore no jardim? Por que que Ele deixou essa serpente entrar? Por que que Ele não apareceu, de repente, quando a mulher estava no começo da, do diálogo com a serpente, e já dava, assim, uma, opa, né, né, já, ela caía em si, e entendia que, tudo que Ele estava falando, era mentira, por que que ela, por que que Deus não desfez, esse engano, sei lá, você pode fazer, tem uma porção de perguntas, que você pode fazer, como, eu, eu confesso, eu, creio, sem reservas, no amor de Deus, na sabedoria de Deus, mas, eu confesso, que eu não consigo, não consigo entender, um Deus, eu, eu não tenho visão, real, de todo o sofrimento, que aconteceu na história, ou de todo o sofrimento, que está acontecendo, nesse exato momento, eu não tenho visão disso, eu tenho algumas, alguns vislumbres, a gente sabe, de notícias, sabem, de coisas que acontecem, e, onde que está Deus, por que que está acontecendo isso? A nossa resposta, biblicamente é, não foi Deus, que quis, que o sofrimento, viesse ao mundo, o sofrimento, veio ao mundo, como consequência, do pecado, tá, mas, mas mesmo assim, como que eu posso entender, um Deus, que podia ver, e viu, tudo, todas as consequências, tudo que ia acontecer, na história, e mesmo assim, ele foi, em frente, e deixou acontecer, né, ele não, ele não impediu, ele, colocou a árvore, ele, enfim, né, toda, sei lá, uma dezena de maneiras, em que ele podia ter feito, uma intervenção, e ter impedido aquilo de acontecer, e não fez, né, mas, então, por um lado, a gente tem uma tendência, muito grande, de colocar o foco no homem, né, coitadinho do homem, o homem sofreu, né, tem aquela, aquela reação, ó gente, quando a gente encontrar com Eva, e com Adão, vou, vou realmente, pegar pelo pescoço, porque, por que que fizeram o que fizeram, então assim, a gente fica pensando, mas, o que que eu tenho a ver com isso, não fui eu, que tomei aquela decisão, não fomos, não foi, não foram todas as pessoas, que, que vem sofrendo, consequências, né, então, a gente tem, muitas perguntas, e muitas dúvidas sobre isso, mas, eu só queria assim, mostrar que existe um outro lado, que é Deus chegando, sabendo o que aconteceu, sabendo, ele, antes ele já sabia, claro, mas, ele está chegando no jardim, e ele sabe o que que ele vai encontrar, ele sabe o que aconteceu, e o coração dele, está chorando, mesmo ele, ele sabe, onde que o homem está, a gente pode falar assim, ele fez a pergunta, não porque ele não soubesse, mas, além disso, ele faz a pergunta, porque ele, o coração dele, chora, o que que você fez, para onde você foi, o que que você jogou fora, né, então, existe uma, existe um, um conteúdo tremendo, nessa pergunta, né, onde estás? Então, o Senhor Deus, chamou o homem, e perguntou, onde estás? Bom, para, mérito do homem, ele não ficou quietinho, assim, eu não vou responder, porque, né, ele não me achou ainda, eu vou ficar quietinho, né, não, ele respondeu, acho que sabia, né, é, o homem respondeu, ouvi a tua voz, outra vez, a palavra voz, não é voz, é a mesma palavra do, do versículo 8, né, o som, ouvi o som, no jardim, e tive medo, e tive medo, porque estava nu, gente, ele teve medo, porque ele estava nu, você acha que isso é o motivo, de ter medo de Deus? Você acha que Deus não sabe, Deus não, eu estava nu, e, por isso, me escondi, é, Bob Manfred, sempre fala sobre essas três palavras, então, eu coloquei aqui, para a gente, também, gravar, que são, as mesmas reações, não terminei a leitura ainda, vamos lá, mais uma pergunta, antes de falar aqui, versículo 11, Deus perguntou-lhe, outra vez, quem te mostrou, que estavas nu, comeste da árvore, da qual te ordenei, que não comesse, então, ele nem dá chance, para o homem, sei lá, dar algum outro tipo, de desculpa, quem te contou, ele já falou assim, você comeu, da árvore, da qual te ordenei, que não comesse, respondeu, então, o homem, a mulher, culpa não é minha, a mulher, e vai piorar, né, a mulher, que tu me deste, eu não pedi, foi Deus que falou, não é bom, que o homem esteja só, né, a gente imagina, que Adão estivesse interessado, né, mas ele falou assim, a mulher, que tu me deste, deu-me da árvore, e eu comi, e aí, Deus, não, rebate, não, Deus está fazendo as perguntas, Deus é juiz, Deus está analisando, a gente tem um monte de perguntas aqui também, será que se o homem, se humilhasse, se ele reconhecesse, se ele se arrependesse, poderia ter sido diferente, não sabemos, com certeza, do jeito que ele respondeu, não tinha jeito de Deus, fazer alguma coisa, né, então, é, então, Deus, não falou, olha, mas, quem era responsável, era você, isso ele vai falar lá na frente, mas aqui nesse momento, ele não fala nada, ah, é, é a mulher que é culpada, então, ele se dirige à mulher, e o Senhor Deus, perguntou à mulher, que foi que fizeste, e a mulher segue o mesmo padrão, porque, o que o homem fez? Então, aqui que entra essas três palavras, eles correram, se esconderam, e transferiram a culpa, e é isso que a gente faz, todas as vezes, se você não, você só não faz isso, você só não segue esse padrão, se o Espírito Santo toca na sua vida, se de alguma maneira, você é confrontado, ou pelo Espírito Santo, ou, ou numa situação que você não consegue, sair, assim, está aqui a evidência, mas, essa, essa tendência nossa, é universal, isso não é de acordo com certos temperamentos, isso não é seletivo, isso é tendência universal, né, mas, só terminando, assim, então, de ler o que a mulher falou, versículo 13, o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste, ela respondeu, a serpente, me enganou, e eu comi, então, o que a mulher está falando? Ela está falando que, ela foi enganada, e isso as escrituras comprovam, né, lá em 1 Timóteo fala assim, a mulher foi enganada, o homem não, mas a mulher foi enganada, então, é, mas, ela jogou a culpa, sobre a serpente, então, é, essas três palavras, acho que são muito, muito fortes, para a gente sempre pensar, correr, significa que você não, encara, né, correr assim, você não enfrenta, é como você, sei lá, bater no carro de alguém, e sair correndo, assim, você não quer enfrentar, o que você fez, é, e é, falando em carro, né, é impressionante, acho que tem muitos e muitas histórias sobre isso, que, pode acontecer com você, mas, vamos falar que foi o outro, é, se o outro bateu em você, ou foi errado, de alguma maneira, né, passou na sua frente, furou luz vermelha, sei lá, qualquer coisa, se a pessoa cometeu uma coisa errada, e bateu, e aí você sai, dá até vontade, assim, deixa eu ver o que que essa pessoa vai falar, porque ela tem capacidade de falar, que não foi culpa dela, mas, como que você foi fazer isso, como que você não olhou, como que você, assim, as pessoas têm uma criatividade, para não enfrentar, e isso é só um exemplo, mas isso, e isso você tem na natureza caída de crianças, de um ano, de dois anos, já começa, assim, foi minha irmã, foi meu irmão, foi outra pessoa, foi meu colega, é você, é, assim, essas três coisas, na verdade, elas, elas acabam se tornando uma só, porque você não enfrenta, você se esconde atrás de alguma coisa, esse se esconder, é, pode ser uma coisa complexa, né, se você está pensando num incidente, ele faz parte de uma coisa, você não enfrenta, e já transfere a culpa, mas, esse esconder, é, você pode colocar, assim, que nós nos escondemos, atrás de muitas fachadas, né, então, e, esse, esse ato de se esconder, ele é bem complexo, né, assim, nós podemos nos esconder, atrás da nossa religiosidade, nós podemos nos esconder, atrás de, de uma porção de aparências, para tentar demonstrar que nós não somos aquilo que nós realmente somos, então, ocorrer, se esconder, e, é, transferir a culpa, ok, isso faz parte de uma tendência muito forte, muito, é, universal, né, isso, isso é, tanto, essas tentações, a forma de Satanás nos enganar, a forma que ele trabalha com nossa mente, é, muito, verdadeiro, em todas as situações, e a nossa reação, também, é, 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 muito comum isso, é, versículo 14, então, o Senhor Deus disse a serpente, o que que está faltando aqui? Pensa bem assim, o que que Deus fez? O que que foi a primeira coisa que Deus fez? Ele fez perguntas para o homem, e, aliás, ele fez três perguntas, duas, ele fez juntos, então, assim, o homem respondeu uma vez só, mas ele fez três perguntas, é, por que que ele se dirigiu ao homem primeiro? Porque o homem foi o responsável, ele tinha dado essa ordem para o homem, então, gente, isso aqui é muito complexo, não é nosso objetivo aqui, ficar falando sobre, é, a ordem de Deus, mas é outra coisa, assim, que eu vejo como, é, é, é muito distorcido, é muito mal entendido, mal interpretado, mas, Deus tem uma ordem, ele tem uma ordem no universo, ele tem uma ordem na terra, ele tem uma ordem na família, ele tem uma ordem, Satanás foi para a mulher, porque ele sabia que ela não tinha recebido a ordem diretamente de Deus, e seria a parte mais fraca, para ele poder enganar, mas, Deus não foi, assim, ele podia ter, assim, Deus sabia que era a mulher que tinha, comido primeiro, que tinha dado para o marido, ele podia ter falado com a mulher primeiro, mas ele não fez isso, porque Deus não ia, é, fugir da ordem que ele deu, da ordem que ele tinha instituído, ele, colocou o homem como responsável, ele, se dirigiu ao homem primeiro, então, a serpente inverteu a ordem, Deus voltou a ordem dele, o homem estava quietinho, não fez nada, quando a serpente falou, não fez nada, quando a mulher pegou o fruto, não resistiu para comer o fruto, mas, para Deus, o homem é responsável, então, ele fala primeiro para o homem, então, assim, a, a parte mais forte, mais, que ele confronta mais, é com o homem, e, era, a primeira pergunta, nem era uma acusação, ele estava dizendo, onde você está? Por que que você não veio ao meu encontro? Por que que você não, né, por que que você está se escondendo? Então, onde você está? E, a outra pergunta, né, como é que, diante da resposta, como é que você sabe que está nu? E, aí, ele vai, falar com a mulher, também, o que que você fez? Então, são três personagens envolvidas, o homem, a mulher, e a serpente, na lógica, Deus deveria ter feito, exatamente isso, o homem, faz uma pergunta, por que que você fez? O homem transferiu a culpa para a mulher, a mulher, o que que você fez? Ela transferiu a culpa para a serpente, como também a serpente, não tinha mais alguém na cadeia para ela transferir a culpa, mas, eu acho que a razão não é essa, ele não faz uma pergunta para a serpente, porque, o que que vai acontecer agora? Ele foi, homem, mulher, serpente, mas, ele não fez essa, essa primeira parte da serpente, ele não fez, com a serpente, ele já dá a sentença, e, aí, ele vai voltar, aí, ele fala, fala com a serpente, fala com a mulher, e fala com o homem, mas, percebeu-se, então, na, na, na sentença, tem uma para os três, mas, nas perguntas, ele só fez para o homem e para a mulher, então, eu pergunto para você, por que que ele não fez para a serpente? Eu não acho que é porque a serpente, não tinha para onde, para onde jogar a culpa, a serpente, querem arriscar alguma coisa? É, também, assim, a minha resposta é pura, especulação, porque não tem, não tem uma coisa justificando aqui na, na, na Bíblia, mas, assim, a minha, a minha, o meu pensamento é, se a serpente, já tinha uma história, que a gente vai entender, né, de outras passagens na Bíblia, aqui não fala nada sobre isso, mas, entendendo, né, de outras passagens bíblicas, que, tinham uma história antes, quem era essa serpente? Qual era a história que ela tinha? Né, então, em Isaías, né, 14, em Ezequiel, 28, né, fala sobre o que aconteceu, então, lá, entendendo que aquilo aconteceu, antes, lá, naquelas passagens proféticas, Deus falou, então, como você quis se exaltar, você vai ser lançado por terra, tem uma sentença lá, e tem um julgamento, então, aqui, a serpente, ele não está interessado, ele não está, interessado em saber, é, por que que ela fez, ela, Deus já sabe, a serpente já sabe, assim, vamos dizer assim, eles têm os papéis dele, eles já super definidos, eles não, Deus não está perguntando, assim, uai, eu não esperava isso de você, não, ele esperava, né, então, essa é a minha, essa é a minha teoria, assim, por que que ele não fez, a mesma pergunta que ele fez, para o homem e para a mulher, porque ele já tinha uma história antes, e eles já tinham, é, Deus já tinha dado, assim, sabia o que que estava dentro dela, mas, a sentença, por causa do que aconteceu no jardim, sim, isso, isso ele vai dar, e vai começar, com a serpente, é, versículo 14, então, então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso, serás maldita, entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andará sobre o teu ventre, e comerás pó, todos os dias da tua vida, porém, inimizade, entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, bom, tem muita coisa aqui, nós nem vamos explorar muito isso aqui hoje, uma parte desse versículo 15, que é chamado de Proto Evangelho, que é a primeira vez, que, né, já, na hora da queda, já na hora, dessa, desse momento, assim, do pecado, da sentença de Deus, Deus está colocando, já aqui, uma profecia de esperança, de que a serpente vai ser vencida, e isso através da semente da mulher, ou seja, é, Deus não, Deus não acabou com a história deles, então, nessa primeira sentença, que na verdade é dirigida para a serpente, mas que, claro, que o homem e a mulher estavam ouvindo, essa primeira sentença, ela, na verdade, ela contém a esperança, é uma sentença, já foge, já dizendo, da derrota final da serpente, mas é, uma sentença, que dá esperança, e se você pensar, que a gente está acostumado muito a pensar, puxa, Deus foi muito duro com o homem, não deu outra chance, podia ter sido diferente, né, se a gente pensa que Deus foi muito duro, pensa do outro lado, pela, pelo que o próprio Deus falou, se vocês comerem, vocês vão morrer, a história podia ter terminado aqui, Deus podia ter falado assim, acabou, agora não me interessa mais, vou destruir, morte, fim, não, ele vem como juiz, mas ele vem para dar esperança, porque aqui, a redenção já é prometida, então, isso aqui é muito profundo, na próxima aula, a gente vai entrar um pouco nisso, só quero dar mais, aqui, o panorama, é, uma coisa assim, que a gente fica assim, soa estranho para nós, é, em outras partes, da Bíblia, como a gente já falou na aula passada, nós descobrimos mais, sobre quem é, a serpente, mas, imagine, imagine, na época que Moisés escreveu isso aqui, imagine o povo de Israel, saindo do Egito, e recebendo essas escrituras, o que que eles tinham? Somente esses primeiros livros da Bíblia, eles não, quem, naquele, naquele povo de Israel, que lia essa história aqui, eles não tinham nenhum entendimento a mais, sobre quem é, essa serpente, eles não têm nenhuma, nenhuma explicação, sobre de onde que veio, e a linguagem aqui, desde o versículo 1, do capítulo 3, a serpente era o mais astuto, de todos os animais, a história não é apresentada, como coitadinha de Eva, sendo enganado por um, um, um anjo caído, mas com muita força, e com, muito mais poder do que ela, por que que a serpente, isso aqui também, são, são perguntas, a gente não tem, uma resposta clara, mas, por que, que a história é contada, como, como se fosse um animal, porque o homem e a mulher, receberam de Deus, o mandato de governar, sobre toda a criação, então, teoricamente, lógico que a serpente, não era só um animal, mas, a maneira como a história é contada, a serpente, ela é abaixo, do homem e a mulher, eles deviam ter, a autoridade, fora daqui, nada disso, assim, eles tinham que guardar o jardim, eles tinham autoridade, sobre a serpente, então, são, são coisas que a gente, não vai pensar muito, profundo, que a gente vai, chegar num ponto, que a gente não tem respostas, mas, só queria colocar, que, a história é contada, esse relato é contado, como se fosse um animal, claro que tinha algo, mesmo, acho que para eles, eles sabiam que tinha algo além, da serpente, mas, é falado assim, no início, do, a serpente, era o mais astuto dos animais, e aqui, a sentença, no versículo 14, parece que a sentença, é sobre a coitadinha da cobra, porque está falando, assim, sobre, o animal, maldito és, entre todos os animais, do campo, andarás sobre o teu ventre, comerás pó, todos os dias da tua vida, então, tem significado simbólico, tem gente que acha, não vou, nem entrar no mérito disso, não tem como saber, mas, dizem que tem até, se você olhar na anatomia da cobra, tem, resquícios, assim, de, como se tivesse, umas perninhas, né, então, a cobra, antes, ficava ereta, e, e tinha, pés, tinha pernas, né, é, é possível que sim, é possível que não, não sei, sabe, essas coisas, a gente não sabe, mas, eu só estou chamando a atenção, que, a sentença, começa tratando a, a serpente, como um animal, você vai se arrastar, sobre o seu, sobre o seu ventre, o que que significa isso, alguém já levantou a questão assim, a cobra, ela é perigosa, quando ela, levanta a cabeça, mas, você, vai ter que ficar, se arrastando, assim, a ideia, é, de humilhação, se você for olhar lá, em Isaías 14, que fala sobre a queda de Lúcifer, ele fala, você, você estava nas alturas, lá no céu, nas estrelas, no trono, perto do trono de Deus, você vai ser lançado, por terra, essa ideia de pó, de terra, de rastar, é humilhação, é ficar por baixo, então, provavelmente a ideia é isso, agora o versículo 15, eu não vou entrar muito nisso, que é um assunto, meio grande, nós vamos deixar isso, para a próxima aula, mas, vamos adiante, só vou, antes do intervalo, só terminar, a leitura aqui, diz, versículo 16, disse para a mulher, agora, aqui também, tem uma comparação interessante, para a serpente, ele começa, versículo 14, por que fizeste isso? Você vai ser castigado, você vai ter uma maldição, por causa do que você fez, quando ele chega no homem, ele também fala, por que, já vamos ler isso, para a mulher, ele não fala, por que você fez, ele não faz nenhuma, justificativa, ele só coloca, a consequência, ok, então, multiplicarei, grandemente, a tua dor, na gravidez, alguns estudiosos, falam que essa gravidez, a palavra, indica, desde a concepção, então, parece que, o que ele está querendo dizer, porque depois ele fala, com dor, darás a luz, filhos, então, desde a concepção, até, o dar a luz, e se quiser falar, depois de dar a luz também, pode incluir, o pacote está, está ali também, né, você vai ter, dor, como ele fala, multiplicarei, aí você tem uma porção, de especulações, então, isso quer dizer que, mesmo antes, ela poderia sentir dor, porque ele falou assim, vou aumentar a dor, então, são coisas que a gente não sabe, mas, a consequência, é uma coisa importante, para a gente concluir aqui, é, lá no capítulo 1, ele falou assim, que era para eles se multiplicarem, encher a terra, e que, através disso, que eles iam cumprir o mandato de Deus, então, nesse, nessas sentenças que ele está dando, ele não está revogando, ele não está dizendo, vocês não, então, vocês não vão se multiplicar mais, não, vocês vão se multiplicar, né, vocês vão continuar, tendo, responsabilidade, né, o homem vai ter responsabilidade, para cuidar da terra, para cultivar, vai, vai ter essas coisas, mas, vai ser com dor, vai ser com dificuldade, mudou, mudou a, a forma de, de, de acontecer, né, então, multiplicarei grandemente, a tua dor na gravidez, com dor, darás a luz, filhos, agora, aqui tem uma coisa, muito enigmática, né, o pessoal discute muito, sim, o que, que ele quis dizer com isso, é, o teu desejo, será para o teu marido, e ele te dominará, alguns acham que esse desejo, que ela vai querer dominar, e não vai poder, mas, eu acho isso muito difícil de entender aqui, pelo contexto, né, é, esse desejo, depois nós vamos ver que no capítulo 4, com Caim, tem um paralelo muito grande, com a forma como foi colocada essa frase, né, que ele tinha o pecado, e o desejo do pecado, com Caim, mas, basicamente, o que que ele está falando aqui, ele está falando assim, você, a mulher, você, o seu desejo, vai ser, para com o seu marido, e ele vai te dominar, então, o que, assim como, por exemplo, já tinha, é, a, a, a dádiva de Deus, de ter filhos, de reproduzir, já existia, só que agora vai ser com dor, ele já tinha colocado, o homem, e a mulher, juntos, mas, o homem foi criado primeiro, e tal, então, tinha uma ordem ali, só que, antes do pecado, é, tinha uma ordem, com harmonia, para vocês entenderem, é, só pensar na trindade, o pai, o filho, o Espírito Santo, eles não são, iguais em função, o pai, é primeiro, primeiro, na existência, não, nunca houve, uma época, não tinha filho, Jesus, é tão eterno, quanto o pai, mas, o pai, Jesus disse, o pai, é maior do que eu, eu faço, o que ele, me dá para fazer, então, tem uma origem, em Deus, e tem o filho, que recebe tudo, mas, é uma coisa perfeita, Jesus, não se sente inferior, porque ele é o filho, ele tem prazer em ser filho, então, essa ordem, que tem na trindade, ela, teria também, na família, mas, só que, pelo pecado, essa ordem, agora, se torna uma desordem, porque, o que, era para ser, uma união, com harmonia, agora, vai ter essa questão, de domínio, de desejo, de, a relação, não vai ser, harmoniosa, eu entendo, que, basicamente, ele está falando, sobre isso, e, agora, versículo 17, para o homem, e disse, para o homem, porque deste ouvidos, a voz da tua mulher, então, eu tenho um versículo, que fala, que eu não devo ouvir, minha mulher, vocês estão, estão entendendo, vocês estão absorvendo, a mensagem, aqui, porque deste ouvidos, a voz da tua mulher, e comeste da árvore, da qual te ordenei, aqui, ele não está falando, nada, sobre não ouvir a mulher, ele está dizendo, você ouviu, algo, que eu tinha falado, o contrário, então, o que ele está dizendo, claro, que tem, assuntos muito complexos, sobre, decisões, mas, a Bíblia toda, fala assim, sobre, sobre, harmonia, sobre a importância, de ser juntos, de ouvir, de Deus juntos, mas, aqui, ele está dizendo, que você, deu ouvidos, a algo, que era contrário, a ordem, que eu dei, essa é a ideia, então, para o homem, tem uma responsabilização, porque deste ouvidos, a voz da tua mulher, e comeste da árvore, da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra, outra coisa importante, para a gente entender, dos três, serpente, mulher, e homem, quem foi amaldiçoado, dos três, só a serpente, só a serpente, maldita, és tu, sobre todos os animais, a maldição de Deus, foi sobre a serpente, a mulher, não fala nada, de maldição, no homem, ele fala, que a terra, é maldita, isso afeta o homem, claro, o que afeta o homem, afeta a mulher, claro, mas, entendeu, assim, isso é importante, Deus não estava amaldiçoando, nem o homem, e nem a mulher, a terra, ela não vai produzir, com facilidade, tudo vai ser penoso, tudo vai ser, com dificuldade, então, então, maldita é a terra, por tua causa, com sofrimento, comerás dela, todos os dias, a tua vida, esse sofrimento, é a mesma palavra dor, que ele falou para a mulher, ela vai ter dor, para dar a luz, o homem vai ter dor, para tirar coisas da terra, então, a palavra dor, é a mesma, ok, é a mesma dor, com sofrimento, comerás dela, todos os dias, a tua vida, ela te produzirá, espinhos, e ervas daninhas, e terás de comer, das plantas do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, e agora aqui tem um elemento importante, que é a morte, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás.